Olá, bom dia! Com muita alegria e amor no coração! Hoje a França de Neuza veio contar uma bela história para vocês. Afinal de contas, vocês amam história. A história de hoje é dos três porquinhos e o seu lobo. Olha lá, meus porquinhos! E olha o meu lobo mau! Tcharam! Era uma vez, três porquinhos. Cada um foi construir suas casas. Sua mamãe disse, porquinhos, agora vocês já estão grandes e vocês vão construir a casa de vocês. E aí, assim aconteceu. O porquinho número um foi lá e construiu sua casa. Só que ele não obedeceu a mamãe. Ele construiu uma casa muito rápida, de palha e foi brincar. Porque o que ele mais gostava era de brincar. Ele não queria saber de fazer casa forte e resistente. Não pensou que o seu lobo fosse lá depois e derrubasse a casa dele. E assim aconteceu também com o porquinho número dois. Ele foi lá, construiu sua casa de madeira e nem obedeceu a mamãe. Fez uma casa muito fraquinha e foi brincar com o porquinho número um. Mas o porquinho número três, ele foi muito inteligente. Ele obedeceu a mamãe e fez uma casa de tijolos linda e maravilhosa e muito forte. Para que o seu lobo não fosse lá derrubar a casa dele. Então, vamos ver o que aconteceu? O porquinho número um estava lá na sua casa quando, de repente, o seu lobo chegou e fez Poque, 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 seu porquinho, eu sei que você está aí. Saia daí, se você não sair, eu vou soprar, eu vou soprar e esta casa eu irei derrubar. E olha o que o lobo mal fez. E aí a casa do porquinho, ó, foi ao chão, caiu e o porquinho número um saiu correndo e foi lá para a casinha do porquinho número dois. Chegando lá, o lobo mal também foi atrás e bateu na porta e falou Poque, 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 seus dois porquinhos, eu sei que vocês estão aí. Abra essa porta, se vocês não abrirem, eu vou soprar, eu vou soprar. E esta casa eu irei derrubar. E olha o que ele fez. E a casa do porquinho número dois também foi ao chão. Os dois porquinhos saíram correndo, correndo, correndo e foi parar lá na casa do porquinho número três. Chegando lá, eles gritaram, socorro, socorro, socorro. Irmão, o lobo mal está querendo nos devorar, abre essa porta. E aí o porquinho número três abriu a porta e eles entraram e ficaram lá com muito medo. Mas o porquinho número três falou, vocês não precisam ter medo, a minha casa é muito forte e o seu lobo não vai conseguir derrubar a minha casa. E aí assim aconteceu. O lobo mal chegou e fez poque, 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 poque. E aí o seu lobo soprou uma vez. Depois duas vezes. E assim ele fez várias tentativas. E sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu. O seu lobo desmaiou. E aí os três porquinhos pegaram o celular e ligaram para o seu médico. Ô médico, vem aqui salvar o lobo mal que ele está caído. Eles ficaram com medo do lobo mal morrer. E aí o lobo mal ficou lá deitado e a ambulância veio com o médico e as enfermeiras e fez uuuu. Quando chegou lá, pegou a injeção e deu um pique no bumbum do seu lobo. O seu lobo saiu correndo. E sabe o que aconteceu? Ele foi para lá na chaminé. E a chaminé tinha um fogo que queimou o bumbum dele. E ele foi para bem longe para nunca mais voltar. E aí os três porquinhos ficaram conversando. E o porquinho número dois falou para os dois irmãos, que era o número um e o número dois, que era o porquinho um e o dois, da casa número um e da casa número dois, que eles tinham que ter obedecido a mamãe. Que quando a gente não obedece, as coisas ruins acontecem. Que precisamos obedecer os pais, os adultos, os avós também, a professora e entre outros que cuidam da gente. Então é muito importante a gente ser obediente também. Então os dois porquinhos aprenderam uma grande lição sobre a obediência. E que é muito feio não fazer as coisas que os adultos pedem, né? Às vezes tem coisa que a gente tem que fazer igualzinhos, tem que ser feita, tá bom? Então é muito importante a gente usar a sabedoria também. E aqui, olha, está a minha casa. A casa do porquinho número três, que é de tijolos, olha que linda! Ai, que linda essa casa, né? E ele mora nesta casa que é de tijolos. A casa do porquinho número dois, que é de palha, olha que linda, olha que cor linda. Aquela tem é laranja também, a outra é vermelha, azul e cinza, né? E agora a casa de palha, que é verde, com as palhinhas, olha que linda! Então essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma lição dessas aí, que a gente tem sempre que obedecer as pessoas, né? E que é uma história maravilhosa, que é muito importante a história na nossa vida. E que vocês também ouçam muita história aí com os adultos, com os papais. E que vocês gostem muito de ouvir, de aprender e de sempre obedecer. Até uma próxima! Se inscreva lá no meu canal pra vocês continuarem seguindo as minhas dicas diariamente. Lá nas férias de vocês, no YouTube, Professor Edileuza Silva. E também no meu Instagram, tá bom? Até uma próxima! Um forte beijo e um abraço da... Pois de Deus, eu estou morrendo de saudades! Tchau, tchau!